Música Antes do nascer do sol eu venho a ti Para um novo dia contigo começar Sempre estás a me esperar E me ofereces teu poder e amor E como servo me entrego ao meu Senhor Primeiro Deus na minha vida Primeiro Deus no meu lar Primeiro Deus no meu agir Primeiro Deus no meu falar Tudo de mim em resposta ao tudo de mim Fiel por prazer e leal pra te agradecer Meus talentos pro teu louvor Meus tesouros dou por amor No meu tempo eu te dou Sou um tempo pra glória do Senhor Primeiro Deus na minha vida Primeiro Deus no meu lar Primeiro Deus no meu agir Primeiro Deus no meu falar Sou um tempo pra glória do Senhor Meus talentos para o teu louvor Meus tesouros dou por amor Meus tesouros dou por amor Pei a Deus no meu amor Meus tesouros dou por amor Amém Meus tesouros dou por amor